1, 2, 3, go! 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 1, 3, go! 1, 3, go! 1, 2, 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 3, go! 1, 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 2, go! 1, 2, go! 1, 3, go! 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 121 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 31, 32 32, 34 33, 33, 33, 34 144 144 Diferentemente Uma mão só que mostra nas rimas de T HMM Ô mano Pra mim foi visual Que é que estou? Visualmente MK pra próxima fase Certo! Vamos, vamos